E aí galera, beleza? Sou o Conselho de Rio Caros de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que iremos falar hoje, fala sobre as coordenadas do vértice, tá? Vídeo de aula de número 86. Bom, questões comuns como essa, é prática de aparecer para você. Então é o seguinte, antes eu te dava o gráfico, eu te dava a função e pedi para você terminar o gráfico. Agora eu vou fazer o sentido inverso. Eu vou te dar o gráfico, tá? E vou pedir para você terminar o quê? A função. Então agora eu estou te dando o sentido inverso. Então para isso eu vou ter que lembrar do que é o vértice, do que são as raízes, do que é o ponto C. Então para isso eu vou comentar passo a passo. Tranquilo? Então vamos lá. Observe a figura. Aqui está a figura, tá? De um gráfico de uma parábola. Nessa figura está representada a parábola de vértice V. Tá aqui, tudo bem? Gráfico da função de segundo grau, cuja a expressão é... Então, ou seja, você vai analisar o gráfico, vai montar a função de segundo grau e vai marcar uma das alternativas. Tá? Então vamos lá. Então nós temos o gráfico aí. E eu sei como é uma parábola, é uma função do segundo grau. Que é da forma y igual a x² mais bx mais c. Beleza? Bom, algo importante é perceber o seguinte. C é o ponto onde o gráfico corta o eixo do x, o eixo x. Se você analisar, o gráfico está cortando o eixo x nesse pontinho aqui. Que nesse caso é o zero. Então pode determinar que o C é igual a zero. Beleza? Então, se o C é igual a zero, você acabou de eliminar o C. Então sobrou o quê? Ax² mais bx. Tranquilo? Então vamos lá. Outra coisa importante é que eles dão o vértice. Que tem as coordenadas 5 e menos 5. O que quer dizer isso? x do vértice é 5 e o y do vértice é menos 5. Tranquilo? Então nesse caso, como eu intermino o x do vértice? x do vértice vai dar mais nada que menos b sobre 2a. Tranquilo? Então nesse caso vai ficar menos b sobre 2a. Vai ser igual a 5. Que é o x do vértice. Beleza? Então, ou seja, só passando esse 2a que está dividindo para o outro lado e multiplicando. Então vai ficar assim. Menos b igual a 10a. 2a vezes 5. 10a. Na verdade, b nesse caso vai ser igual a menos 10a. Só você inverter o sinal. Beleza? Se o cara é negativo, esse é positivo. Então se esse cara ficou positivo, esse aqui vai ficar negativo. Guarda essa informação aqui. b é igual a menos 10a. Tranquilo? Se ele te deu o y do vértice, você vai analisar. Para determinar o y do vértice, basta você substituir o x do vértice aonde? Na sua função. Como o c aqui é zero, eu já eliminei. Então ficou assim. y do vértice é igual a a vezes x do vértice ao quadrado, mais b vezes x do vértice. Tranquilo? Mas quem é o x do vértice? É o 5. E quem é o y do vértice? Menos 5. Tranquilo? Então vamos lá. Substituindo aí, vai ficar assim. Menos 5. Igual a a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5. Tranquilo? Então esse caso vai ficar menos 5, igual. 5 ao quadrado vai ser igual a 25. Então vai ficar 25 vezes a, mais 5b. Tranquilo? Como todo mundo aqui é múltiplo de 5, eu posso dividir todos os termos por 5. Beleza? Então nesse caso, dividindo todos os termos por 5, menos 5 dividido por 5 vai ficar menos 1. 25a dividido por 5 vai ficar igual a 5a. E 5b dividido por 5 vai ficar igual a b. Então você tem essa outra equação aqui. Então você grava essa aqui e grava essa aqui. Beleza? Então vamos continuar aí. Tá bom? Continuação. Valeu pra você gravar. Então você sabe que o c é igual a 0, o b é igual a menos 10a, e ficou essa equação aqui. 5a mais b é igual a menos 1. Beleza? Então olha só. Substituindo a primeira equação na segunda, temos. Então quem é a primeira equação? Essa aqui é a segunda equação. Então pegando a segunda equação aí, 5a mais b é igual a menos 1. No lugar do b, nós iremos colocar menos 10a. Então vai ficar 5a menos 10a igual a menos 1. Que nesse caso vai ficar menos 5a igual a menos 1. A vai ser igual a 1 sobre 5. Tudo bem? Só passar o menos 5 pro outro lado, dividindo. Só que os sinais são iguais, vai ficar positivo. Então vai ficar a igual a 1 quinto. Beleza? Bom, sabemos que b é igual a menos 10a. Beleza? Então no lugar do a, eu vou colocar quem? 1 quinto. Então menos 10 vezes 1 quinto. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esse 5. O 10 com 5. Beleza? Que nesse caso vai ficar igual a b igual a menos 2. Beleza? O que é que vai ficar 2? Menos 2 vezes 1 vai ficar igual a menos 2. Tranquilo? Então você tem o valor de a, que é igual a 1 quinto. E b, que é igual a menos 2. Nesse caso, substituindo, você vai perceber que no lugar do a, se você colocar 1 quinto, no lugar do b, se você colocar menos 2, a sua função vai ficar com essa cara aqui. x ao quadrado sobre 5, menos 2x, que é a alternativa correta, vai ser a letra a. Tranquilo, gente? Beleza? Deu o seu entender? A gente se aguardo na próxima aula. E um abraço.